E aí, Monstros de Vídeo, esse é o vídeo de meu ID. Estou aqui de volta para fazer mais um vídeo de Card Monsters, falando sobre as novidades da atualização 2.57, que lança a partir do dia 1º de agosto. Temos cartas de Elites retornando, temos a nova Elite sendo mostrada o seu nome, né? O Budo Master Sunak. O nome é meio estranho. E também algumas das cartas que estão retornando ao jogo. Beleza? Vambora! Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora conferir o vídeo de novo na atualização 2.57 do Card Monsters. Vamos lá, instruções de atualização da versão 2.57. Eu vou ficar lá de cá, aqui em cima, que acho que fica melhor. Vamos lá, caros amigos do Poker, Card Monsters, versão 2.57, será lançada oficialmente no dia 1º de agosto. Eu estava até esperando já quando que ia entrar essa atualização. Eu acho que ela já entrou, na verdade. Ela já está meio que disponível, só não aparece para a gente, né? Como primeira atualização da versão principal após o retorno dos Monstros de Cartas, a nova carta Elite Budo Master Sunak estreia com a nova habilidade Dispatch. O cartão Elite Vermelho Puro Forest Girl Little Red Riding Hood, ou seja, a Chapazinha Vermelha também retornará com muitos cartões, né? Muitos? Muitos não, né? Mas tudo certo. Vamos lá, tempo de atualização do dia 4. Quer dizer, da meia-noite às 4 da manhã, dia 31 de julho, horário deles, né? O servidor estará fechado para a gente. Se eu não me engano, é da 1 até às 5 da tarde. Vai estar fechado no dia 31, dia 20, dia 30 para a gente, né? Vulgo, sábado, domingo. Domingo, acho que é. O turno de atualização do deslejamento pode ser atrasado ou adiantado de acordo com o planejamento real para evitar danos anormais no jogo. É grave que você fique offline o tempo antes na manutenção para evitar problemas, né? Então, vamos lá. A nova carta Elite, que já havia sido mostrada, eu já tinha comentado sobre ela, né? É justamente o Budo Master Sunak, a gente não sabia o seu nome, né? É uma carta amarela e azul. Eu até, inclusive, queria fazer um deck amarelo e azul nesse novo card de monstro justamente para poder brincar com essa nova Elite se a gente tivesse sorte de tirar ela, né? Mas, por enquanto, não estamos com sorte. Quer dizer, nem lançou ainda, mas a gente está sem sorte porque a gente não está com uma Elite, o Casper, né? Que era o que eu queria. O mestre das artes marciais, Sunak. Sunak é o nome da carta, na verdade, né? A habilidade 1, Força, Destino, Amarelo, Início de Toda a Fase. Beleza, aqui ele vai explicar sobre cada uma delas. No amarelo, ela ganha cada rodada mais 2 de dano de caos e no azul, ela ganha mais 1 de dano mágico. A mesma habilidade da Sui no azul e a mesma habilidade aí do Servo no amarelo. Beleza? E tem a habilidade nova, que é o Despach. Despacho, né? Quando essa carta entra em campo, invoque um Golem. Tem 3 pontos de vida e poder mágico em nossa posição de número 1, né? Então, esse aqui é o Golem que entra. Quando ele entra em campo, ele sumona este Golem, né? Essa aqui é a carta que é sumonada, né? E ela tem a habilidade de energia mágica. Quando essa carta está em campo, o custo de todas as cartas de equipamento na mão fica o menos 1. Custo de todas as cartas em colores, menos 1. Então, tipo, tudo baixa 1 de custo. Ou seja, é muito bom isso. É muito bom. Esse Golem dele aqui, o fato dele entrar, botar o Golem. Botou uma carta a mais. Enquanto ela está em campo, você vai ter menos 1 de cristal. Então, tipo, ele entrou em campo, sumonou o Golem. Tipo, você vai ter que aproveitar o máximo que der os cartões para você poder, tipo, fazer os cristais. Para poder fazer um combo o mais forte possível e ser o mais apelão possível, né? Pausa pro café. Vambora. Vamos lá, continuando. Aí temos a Chapeuzinho Vermelho, que é exatamente igual. Todo mundo já conhecia. Não tem nenhum segredo. Não vou nem mostrar ela. Porque ela é aquele esquema que a gente já conhecia exatamente igual, né? Mas vamos lá. O que importa? Novo Despertar. Ou seja, novo. Novo, entre aspas. Que é do Dragão Azul, né? Então, ele fica 4 de cristal e ganha esse cristal extra aqui. Que ele ganha 1 cristal quando você mata um monstro. Mas o oponente não ganha 1 de cristal. Outras cartas que vão entrar. Nobre Sangredo, Kung Fu, Hundi. Que, na verdade, tem a foto aqui, né? Então, essas aqui são as outras cartas antigas que estão retornando ao jogo, né? Agora, nessa atualização. Então, muita gente estava feliz porque o Nobre ia voltar. Nobre voltando em custo 4, inclusive, né? Ele era custo 3 e depois foi nerfado para custo 4. Ele volta em custo 4 aí pra nós. E também temos o primeiro nerf acontecendo, né? Isso era óbvio que aconteceu. A galera já tinha falado que o Mirror Mago seria nerfado, né? Então, custa ele de 3, passou a ser 4 de cristal. Com certeza, ele vai sair do meta. Com muito, muita certeza, cara. Porque, tipo... É óbvio, né? E quem tinha ele, o Pado, pode desmontar a carta e ganhar todo o recurso de volta, né? Pelo menos isso, né? E aí temos a Elite dos 3 Cães. Ela foi adicionada aos pacotes Elite de Luxo. Então, tipo, agora dá pra tirar ela nos coisas. Novas skins serão adicionadas. Skin da Lendária da Realidade, Rainha Sereia, Caminho de Casa. Skin de qualidade. Tem diversas outras skins aí que foram adicionadas. Eu, particularmente, não dou muita bola pra essas skins, né? Mas tudo certo. Aí temos alguns outros pacotes de presente aqui que foram incluídos no jogo, né? Inclusive, temos aqui mais um código, né? Esse código aqui que eu vou pegar ele agora e vou mostrar pra vocês o que a gente ganha neste código aqui. Deixa eu entrar aqui no jogo. Provavelmente vai dar... É, sabia? Vai dar problema aqui no login. Porque eu tava com o jogo aberto antes, né? Daí eu fiquei agora o tempo todo o jogo fechado. Deixa eu só revalidar aqui o nosso login. Pra gente ver o que que já ganha nesse novo código aqui de presente, né? Inclusive, já recomendo que vocês peguem e copiem esse código. Eita, peraí. Vou ter que refazer aqui o negócio. Ah, vambora. Vamos aumentar no jogo. Eu vou entrar aqui pelo celular, tá? Tô tentando pelo celular. Que é mais prático que abrir o BlueStacks. Vamos lá. Deixa eu só validar o login aqui. Perfeito. Aí, só pula aqui. Beleza. É só esperar o jogo entrar. E vamos ver o que que vem nesse presente aí da semana. Tomara que venha uma coisa boa, né? Por favor, que venha uma coisa boa. Tipo, que não seja um pacote elite só, né? Que venha algo realmente bom. Tá, vamos lá. É, 3... Tá lá. E a gente ganha 200 gemas. Esse é o que vem no código de presente que tá aparecendo aí. E aqui tá a... Aí, a recompensa. 200 gemas. A câmera não tá focando, mas enfim. É 200 gemas. Fechou? Então, aí já sana essa dúvida, né? Então, agora eu tô com 238 gemas aqui na minha continha. Vou aproveitar e pegar aqui uns loots que eu tenho. E vambora, velho. Vamos esperar agora pra ver essa elite em campo. Ver qual vai ser o quão poderosa ela vai ser e o quão... É... Influenciadora no meta ela vai ser também, né? Porque, cara, quem não não, uma elite nova sempre mexe no meta. De uma forma, às vezes, positiva e às vezes, negativa, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe. Deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto, galera. Falou e fui!